Entramos nos anos 80 e quando se fala nesta década, podemos falar de Flamengo. Leandro, Andrade, Adilho, Júnior e ele, o eterno camisa 10 da Gávea Zico. Vencemos 82, talvez o campeonato mais difícil de todos, que foi vencer o Glemy numa final dentro do Olímpico, né? No ano seguinte, mais uma vez Flamengo. Cerca de 155 mil torcedores entupiram o Maracanã para ver um show sobre o Santos. É o maior público registrado em uma partida na história do campeonato brasileiro. Tinha um elenco muito bom, lembro que saía um jogador, entrava outro, ficava praticamente a mesma coisa, né?